Senhor Robert, primeiro eu vou passar essa cera quente aqui no seu peito. Vai doer um pouquinho, tá bom? Mas é bem rápido. A gente... Ué, o que foi? Ainda nem comecei a depilação. Nossa, calma. Só mais um pouquinho de cera. Queto. Nem mulher grita tanto assim. Tá tudo bem? Agora vai doer. Você ainda seria fã do Robert Plant sem o Led Zeppelin? 91 Rock. O mundo não seria o mesmo sem o Rock and Roll. E aí E aí